Bom, neste sábado, dia 2 de junho, será realizada uma palestra sobre o poder da cura do limão, digestão e bom humor. Um tema de extrema importância sobre este fruto considerado sagrado por suas propriedades. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio a palestrante Conceição Trucon. Seja bem-vinda, Conceição, aqui ao estúdio do TVD Notícias. Isso, eu fico muito feliz de estar aqui em Mococa, de estar aqui divulgando para o público de Mococa esse trabalho. Bom, eu identifiquei você ali como palestrante, mas você também é química, é cientista e também escritora. Isso, inclusive o livro do Limão é um livro que é um best-seller, ele já foi vendido mais de um milhão de cópias aqui no Brasil e já tem ele em Portugal, em inglês e em alemão. Então, olha como o nosso limão é sagrado mesmo, ele vai sozinho fazendo essa trilha maravilhosa. Bom, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, né, Conceição Trucon, que é especialista no limão, no fruto do limão e já participou também de vários programas, né? Você constantemente está lá no programa da Ana Maria Braga. Sim, estou por aí. Me convidam, eu vou. Não tenho nenhuma assessoria de imprensa. É mais a coisa natural mesmo, vai fluindo, o assunto é interessante, então eu fico feliz. Bom, você é de onde? Eu sou carioca, mas moro em São Paulo desde 78. Então, eu sou uma híbrida, como o limão. E desde quando começou a tomar gosto, assim, pelo limão? Então, na verdade, desde criança, porque quando todas as crianças queriam comer fruta doce, doce, coisas assim, eu queria laranja-pera, eu queria até moia ou graviola, eu queria frutas que fossem com tom ácido. Então, isso é bem natural. Eu sou uma pessoa que curto comer frutas, adoro. O doce que eu como é através das frutas. É uma coisa meio rara, mas foi aí que começou, depois eu me tornei química, me tornei escritora. E eu tinha um site, tenho até hoje um site suportado pelo Terra, e o Terra encomendava textos. E ele encomendou um texto sobre frutas, eu decidi escrever sobre o limão. Foi um sucesso tão grande que o texto acabou virando um livro, que hoje é um best-seller. Olha como essa fruta leva a gente para a caminho. Agora, é interessante porque o Brasil é o segundo maior produtor de limão do mundo. E as pessoas que vivem no Brasil não têm noção do poder que essa fruta tem sobre a nossa saúde, a nossa digestão, o nosso bom humor. Existem muitas crendices contra o limão num país continental como o Brasil, que tem limão do Iapoque ao Chuí, principalmente nos quintais, as cidades mais rurais ou menos capitais, elas têm limão no quintal. As pessoas têm limão no quintal, mas elas não sabem que tem uma botica de ouro na sua casa. Muito interessante isso. Aqui na nossa região, a gente conhece mais o limão chamado, considerado cavalo, que é o comum, e também o limão tai chi. Todos esses, todas as variedades têm as mesmas propriedades? Sim, muito interessante. Agora, o que eu mais prefiro, o que eu acho, eu considero o mais terapêutico de todos, é esse cavalo, que é um nome regional. O Brasil é imenso, então tem, ele também se chama rosa, cravo, capeta, vinagre. Cada lugarzinho do país tem um nome. Às vezes, dentro de São Paulo, ele é chamado de galeguinho também. Então, esse é um limão que eu considero maravilhoso, porque ele nasce espontaneamente na propriedade, os passarinhos disseminam, qualquer restinho de floresta, você encontra um pé de limão, um cavalo ou cravo. Mas o Brasil é o segundo maior produtor de limão do mundo e o principal produto que ele exporta é o limão tai chi, que é da nossa região. São Paulo é o maior produtor de limão tai chi. Então, para nós que estamos aqui em Mococa, em São Paulo, nós devemos consumir exatamente essas duas qualidades, essas duas variedades de limão, porque todos os limões são terapêuticos. Entretanto, eu considero o mais terapêutico aquele que está do teu lado, que está barato, que está na safra, porque ele está ali ofertado pela natureza. Bom, e essa palestra de amanhã, afinal de contas, o limão que a gente considera um fruto azedo, e a gente falar que ele tem benefícios também para o humor, pode até surgir uma interrogação, mas isso é verdade realmente? Com certeza. O limão, dizem que o limão cura tudo. Na verdade, eu digo que o limão faz com que o nosso organismo se regenere, resgate o seu poder de auto-saúde, de auto-cura. Então, a palestra vai falar bastante sobre isso, mas eu vou focar na propriedade que o limão tem de ser um excelente auxiliar da digestão. Nós, na sociedade atual, estamos com dificuldade para digerir tudo, digerir o planeta, digerir toda a insegurança, toda a falta de prosperidade em alguns aspectos da vida, relacionamento afetivo ou até econômico, digerir a nós mesmos, digerir nossos desafios, nosso sucesso e até os alimentos. As pessoas estão cada vez mais obesas, até já existe um crescente de obesidade mórbida, de crianças obesas. Então, a digestão está diretamente ligada à dificuldade de emagrecer. O limão é digestivo, ele ajuda no emagrecimento, mas principalmente no emagrecimento da leveza, de você ser uma pessoa mais de bem com a vida, que consegue lidar com os desafios no sentido da solução, da construção, da evolução. Esse é o bom humor. E a gente até vê o limão aparecendo na tela. É natural, vem água na boca, porque isso acontece. Olha que bacana a sua pergunta, super interessante. O salivar é um fenômeno fisiológico que anuncia que você está pronto para digerir. Então, toda a pessoa que sofreu uma químia, por exemplo, ela não saliva, ela tem dificuldade para salivar e, portanto, para digerir. Então, a salivação é um fenômeno que comprova que o limão é um excelente auxiliar da digestão. Bom, e essa palestra interessantíssima vai ser realizada neste sábado, onde? Onde? Vai ser lá na Fafem, um lugar lindo, um auditório lindo que eles montaram para a gente, que cabem 80 pessoas. Vai ter degustação, tudo temperadinho com limão, com chia, que é uma semente... Aliás, parabéns para a Mococa, que vai ter a primeira produção comercial nacional de chia, que é uma semente que vai muito bem com limão. Nós vamos degustar suco com chia e limão, um monte de canapés e até sobremesa para as pessoas saírem da palestra com a certeza de que elas estão digerindo. Já vão sair mais magras da palestra e mais bem-humoradas, com certeza. Qual o público-alvo? Então, vai ser lá na Fafem, das 15 às 17 horas. O público-alvo é todas as pessoas que queiram ser melhores, que queiram digerir seus sapos momificados, suas teias de aranhas, suas culpas, suas inseguranças, seus medos, enfim. A digestão, ela pega tudo, até as relações. Então, todo mundo que quiser ser uma pessoa melhor e mais leve, está convidado. Inclusive, nós vamos, ao longo da palestra, realizar exercícios da terapia do riso. Nossa, vamos ganhar bastante. Não tem custo nenhum para quem quiser participar. Isso é que é bacana. A Heloísa Fogarin, que foi quem catalisou tudo isso, ela conseguiu o auditório da Fafem, conseguiu patrocínios da farmácia Arte de Curar. E a palestra é entrada franca com degustação. Olha só que bacana. E muita gargalhada. E vamos encerrar com uma tarde de autógrafos, já que eu estou lançando agora. É o segundo lançamento. Esse livro foi printado, nasceu mesmo agora no Dia das Mães. Teve o primeiro lançamento em São Paulo e Mocoque é o segundo lançamento. Olha que bacana. Então, vai ter uma tarde de autógrafos, fotos, abraços, enfim. Uma brincadeira bem legal. Muito obrigado. É a primeira vez que você está em Mocoque? Sim, é a primeira vez. Bom, espero revê-la novamente com outras palestras. Tenho certeza que será um sucesso. Muitas pessoas, eu acho que o auditório será pequeno, ficará pequeno, para receber tantas pessoas tão interessadas nesse assunto tão importante, para saber um pouco mais dos benefícios do animal. A vida é cheia de sinais e o sinal diz que eu estou sendo muito bem acolhida, então, quem sabe, eu volto mesmo. Muito obrigado pela sua presença e bastante sucesso para você. Obrigada, obrigada aos telespectadores também.